Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com o Cetra, o Indefectível. Se preparem porque a gente vai ter que ler muitos títulos dele, acho que na primeira parte da campanha, e vocês vão ver que a Daenerys Targaryen de Game of Thrones não tem nada de título perto desse cara. Então vamos lá, tributos da raça, seita mortuária, junte bens de comércio valiosos e combine-os com vasos canópicos para criar itens mágicos e legiões lendárias. Dinastias, descubra sobre as dinastias passadas para despertar os antigos reis da tumba e desbloquear novos exércitos e heróis. Reino das almas, os reis da tumba usam encantamentos de reposição e invocação. Eles trazem os soldados de volta à vida quando perdem as almas em combate. Já temos aqui Camry, o desafio inicial dela é fácil. Efeitos da facção, ordem pública mais 2 para todas as províncias, muito bom. Crescimento mais 10 para todas as províncias. Tempo de construção menos 1 para construção de povoados e capital da província. Efeitos do senhor, dimensão da hora de liderança mais 100%. Taxa de reposição de baixas mais 10% para unidades de guarda da tumba e carruagem e esqueleto. Começamos aqui com uma guarda da tumba de alabarda, uma esfinge queembriana e carruagem e esqueleto. Lembrando que no passar dos turnos eu vou contando um pouco da história dos reis da tumba para vocês. Dá uma gaguejada da hora. E depois sobre a história do Cetra também, que aparentemente ele é o senhor dos reis da tumba que tem a história mais bacana. Então, bora lá. O foco de Cetra se volta para um mundo exterior dominado por supostos reis, imperadores e senhores. São todos impostores, pois só há um rei legítimo, o grande rei, o rei dos reis. Estes falsos soberanos irão se render e aprender quem manda e quem obedece. Mas primeiro, Cetra precisa reconquistar e recar a expurgá-la das infestações de peles verdes, que comece o reinado do rei dos reis. Muitos, Cetra, o grande de todos os reis. Sua civilização está em meras ruins de sua idade. Muito deve ser feito para restaurar a grandeza para seu rei. E para todos, para afastar seu rei. Mais uma vez, para o norte, os negros gregos savidos que se tornam a roubar suas terras. Eles defiam suas reis da múltiplas. Vengeza deve ser levada. Muitos, os negros gregos e os negros gregos na montaña-estru. Os negros gregos possam um potencial futuro-frente. Muitos, os negros, os negros, já ocupados pelo Nekrarch Brasileiro. Ficando frio o que a vida ainda está no deserto. Mas esses grandes reis são mais distrações para um grande plano. Muitos, os negros, os negros, os negros, já ocupados por um sentinelo. Controle-lo e acabe sua frequência escura, e com sua poder inimaginável. Ok, já temos a tela aqui do Unlocker que eu já expliquei para vocês na minha campanha Dessa vez eu deixei com o Quick, né? Vamos deixar com o Skarsk, dessa vez. Ou com o Belegar mesmo, eu nunca vi o Belegar pegar oito picos do Skarsk Eu já vi, deixa ele. Gates of Kill, vamos deixar com o Norsk de novo e finalizar. Tá, vamos lá. Isso aqui eu já li para vocês. Sempre vai dar uma mini travada no começo da campanha, porque está carregando tudo, né? Espera aí que a gente já vai ler os títulos do Cetra. A tecnologia aqui eu vou começar com a primeira, porque ela tem aqui bônus para as carruagens, então vamos para ela. Vamos para a Brilha de Promocer aqui rapidamente. Tá, vamos lá. Vocês vão contar, contem para mim os títulos dele que eu vou ler e depois coloquem nos comentários Quantos títulos deu? O objetivo do capítulo Ocupe, spole, devaste ou pile quatro povoadas diferentes Tá pegando um ar aqui Descrição Ó Magnífico Cetca Grandioso Rei O Indefectível Kenricara O Grandioso Rei de Nerecara Rei dos Reis Desbravador dos Caminhos Portador da Chama Divina Flagelo dos Nômades O Grande Unificador Comandante da Legião Dourada Aparência Sagrada Arauto da Luz Pai dos Falcões Construtor de Cidades Protetor dos Dois Mundos Guardião das Horas Escolhido de Pitra Somo Regente do Horizonte Marinheiro do Grande Vitai Sentinela dos Dois Reinos O Incontestável Progenitor dos Genitores Flagelo dos Descrentes Provedor dos Abutres Primeiro do Vale Sepulcral Condutor da Carruagem Sagrada Aniquilador de Vermes Campeão da Areia Funesta Grande Leão do Deserto Infinito Imperador das Areias Fugazes Detentor do Cétrio Grande Águia dos Céus Arque Sultão de Atalã Despertador do Hieroditã Monarca do Céu Imperador Majestoso das Areias Fugazes Campeão dos Deuses do Deserto Destruidor dos Clãs Ogros Construtor das Grandes Pirâmides Terror dos Vivos Mestre do Horizonte Vivo Mestre das Necrópolis Usurpador de Almas Tirana aos Tolos Portador da Lâmina Sagrada de Pitra Descendente de Usirian Descendente de Nehek O Grandioso Perseguidor de Pesadelos Guardião da Majestosa Herat Fundador da Seita Mortuária Algós do Sumi Orofante Sumi Almirante das Necrofrotas Guardião do Passo Sepulcral Domador do Rei Elite Senhor Chacal Desvivo Algoz da Rainha Guerreira Cocheiro dos Deuses Aquele que não serve Assassino do Redíticas Disseminador dos Caravelhos Agraciado por Usirian Jogador do Grande Jogo Libertador da Vida Somador de Escorpiões Imperador das Dunas Soberano Eterno das Legiões de Kembre Senescal do Grande Deserto Ardenoso Amaltiçador dos Vivos Regente das Montanhas Orientais Guardião da Necrópolis Eterna Arautos dos Arautos Convocador do Vento Amargo Domador de Deuses Mestre do Rio Morte Guardião dos Mortos Sumo Guardião dos Obeliscos Diácono do Rio Cinzento Despertador Derradeiro General do Aspecto Imponente Invocador de Tempestades de Areia Mestre de Todos os Necrotetos Príncipe da Areia Tirano de Arábia Exterminador dos Viventes Pele Verdes Matador dos Campeões Dos Falsos Deuses Tirana das Dunas Douradas Senhor do Osso Dourado Vingador dos Mortos Mestre dos Abutres Guardião Eterno Das Terras de Nehek Desatador dos Laços de Jaff E muito, muito mais Comece sua conquista Rapaz Quase que eu morri aqui Enfim Vamos vir até aqui Que eu quero recrutar A gente vai atacar os Pele Verdes primeiro Porque como a gente já começa em guerra com o Arkham Aqui que vocês estão vendo O Arkham fica aqui do outro lado da montanha No caso essa parte aqui Então para ele chegar aqui é rapidinho Se eu pegar Zandri Para depois em pegar essa cidade de Gorgazan Eu vou acabar deixando Zandri sem proteção nenhuma E como Camry já tem uma guarnição boa Eu prefiro ter Camry para defender Do que Zandri sem guarnição Vamos pegar mais uma carruagem Dois piqueiros aqui Aqui a gente vai construir um negócio de infantaria Tem bastante unidade nova para os Reis da Tuma também Como vocês vão ver agora aqui Então aqui temos os Trabucos Nehekarianos Morteiros Nehekarianos Canhões Nehekarianos Não sei se esses três aqui Realmente existiam Mas enfim Mas tem bastante unidade Que é aparentemente baseada na história deles mesmo Então temos aqui Alguns Arqueiros da Legião de Libras Mais tipos de Guerreiro de Nehekara Mais tipos de Guerreiro Esqueleto Mais tipos de Guarda da Tumba Tem as Múmias aqui também Que a gente pode pegar depois Que estão em algum lugar que eu não sei aonde Tem um Degagão Tem um Zumbi de Kembre É... Aguarda Esfinge E as Múmias Perdi as Múmias Enfim, acho que é aqui na real Enfim, eu sei que tem Múmias Uma hora a gente vai achar elas aqui Então, acho que é só isso, diplomacia não dá pra fazer nada com ninguém Obviamente que eu não vou ser amigo dos Impérios Trigos e nem de qualquer outro vampiro Vocês já vão entender quando a gente começar a ler a história sobre os Reis da Tumba Então, vamos passar o turno aqui Nesse deserto terrível, sob o olhar pálido da lua, homens mortos andam Eles assombram as dunas inconstantes da noite sem vento, sem fôlego Armas brandindo de bronze em desafios umbeteiro e ressentimento amargo da vida que eles não possuem mais E às vezes, em vozes medonhas e secas, como o farfalhar dos juncos queimados pelo sol Eles sussurram a única palavra que lembra da vida O nome daquele que os amaldiçoou a sua existência Mais do que a morte, mas menos que a vida Nagashi Isso aqui foi extraído do Liber Neckris e foi traduzido pelo Manfred von Karsten Os Reis da Tumba, conhecidos como os Reis Sacerdotes em suas vidas anteriores São os governantes imortais de Neckara Uma antiga civilização humana que formou um grande e poderoso império Cerca de 2.500 anos antes do nascimento de Sigmar E da fundação do império De todas as criaturas não vivas que reivindicaram domínio e realeza sobre os mortos Somente os Reis da Tumba poderiam verdadeiramente reivindicar tal soberania E indiscutível Pois eles haviam governado por um império poderoso e distante Durante um tempo em que o resto da humanidade era pouco mais do que Bárbaros Selvagens Eu acho que eu chego ali em dois turnos Eu espero que sim né Que a seta aqui aparentemente alcança Vamos ver se eu chegar mais perto e ver se tem uma setinha azul aqui Não, então beleza Então no próximo turno a gente pega ali e recruta mais gente Vai dar pra recrutar mais aqui Só se eu voltar depois Pra pegar as unidades novas Mas não tem nenhum exército aqui Então só tem que seguir na governição É bem tranquilo pra gente É que as cidades são mais distantes aqui na campanha dos Espíritos Mortais No Vortus você já começa lutando com esses orcos Há muito tempo durante uma era antiga e esquecida Nerecara permaneceu como um farol brilhante de civilização e realização humana Uma época de ouro quando suas cidades brilhavam com um esplendor majestoso Seus prédios trabalhavam a partir de magníficos mármores e calcários Seus exércitos capazes de conquistar reinos inteiros Nesta era muito perdida, os poderosos governantes de Nerecara Reinavam como deuses vivos entre os homens Mas esse grande reino foi destruído milênios atrás Por atos de grande traição e poderosa feitiçaria Os vivos de Nerecara pereceram há muito tempo Em uma única e triste noite E na ausência deles os mortos se levantaram de seus túmulos E reivindicaram a terra novamente Mesmo quando sua antiga civilização agora estava enterrada sob a areia Suas planícies outrora verdejantes Obviamente que eu não vou aceitar Se transformaram em um deserto devastador E seu poderoso e glorioso império fraturou em ruínas Os reis da tumba despertaram mais uma vez de seu sono profundo Erguendo-se de seus sarcófagos decréptos Os governantes mumificados de Nerecara Acordaram com olhos de fogueira em chamas Sua sede de poder, conquista e vingança Tão fortes na morte quanto na vida Então vamos atacar aqui Gorgazan Primeira batalha Você sabe como é, vou lutar Mesmo que seja fácil Só pra gente dar uma olhada no nosso exército Começamos com sete ventos de magia Tá ótimo nada Vamos pegar mais Ok, vamos colocar aqui Nossas lanceiras aqui no meio Nem precisa muito de informação Porque a gente vai atropelar todo mundo Literalmente Os reis da tumba, como vocês podem perceber A carruagem deles não tem só três unidades Ela tem nove E a que mais tem unidades de todas as facções Então vamos dar uma olhada nas unidades aqui agora Então temos aqui a nossa carruagem esqueletos Cavalinhos aqui Super de boa Temos nossos guerreiros esqueletos de espada Indo aqui pra nossa guarda da tumba De alabardas Bem bonita a armadura deles Aqui nossos pequenos esqueletos aqui E lá do outro lado Temos a nossa esfinge de guerra Kemriana Com os arqueirinhos em cima dela aí O legal desconstruído do reis da tumba É que eles ficam parados Até que você dê uma ordem deles se mexerem Literalmente, totalmente parados E aqui temos o Cetra Pra quem ainda não viu o modelo dele na campanha Não sei caso alguém tenha vindo pelo canal Por essa campanha Então o Cetra aqui com sua alabarda gigante Sua cara de bravo Vamos pra cima deles aqui A esfinge pode se jogar nos arqueiros Vocês, cada um se joga num grupo deles aqui O Cetra também O Cetra tem a habilidade de explosão aqui A cólera de Pitra O fogo celestial da fúria de Pitra Direcionado àqueles que ousam se opor aos servos de Pitra Beleza Já estamos atirando flecha aí com a esfinge Ela é boa contra a infantaria Até esqueci de ativar de novo o negócio aqui Não A infantaria causa pavor Então é uma unidade bem forte E ela pula igual um gatinho Indo pegar um ovelho de lã Muito bom, né? Lembrando que se você chegou no canal por essa campanha Não esqueça de deixar o sub aí Deixar aquele like no vídeo Porque tem muita campanha ainda que você pode assistir aqui no canal Então não perca tempo Só ir atrás Há um trânsito aqui de carruagem que eu mandei elas tudo pro lado errado Agora sim tá certo Os saltos estão chegando aí O saltos estão chegando aí O saltos também estão chegando com tudo O saltos estão chegando aí Agora a gente pega o saltos aqui ó E... Tem... Chegou aqui a infantaria e a gente já deu a vitória porque não tem ninguém, só precisa dar uma olhada nas unidades mesmo Ok, nós vamos ocupar isso aqui Aqui não tem nenhum marco, é que eu estou usando um mod que adiciona alguns marcos de construções novos, eu já usei em outras campanhas minhas, não lembro qual E tem certas cidades que tem marco de construção, mas você só consegue ver quando aparece ali embaixo Vamos pegar mais dois desses, liberou aqui os cara de arma grande, esqueletos de machado, de chicote e reis da tumba tem limite de unidades, vocês estão vendo aqui essa capacidade Que vai aumentando conforme a gente vai melhorando aqui as construções Eu não quero parar dois turnos aqui porque eu já quero pegar a Galbaraz logo, então vamos recrutar aqui as de um turno mesmo E seguir caminho até Galbaraz, depois para a Gru Migdal Tem corrupção do caos aqui, provavelmente porque tem alguma esfera na região aqui Eu não estou jogando com o mod da invasão, então a gente não vai sofrer igual a campanha de baston A gente vai ter mais liberdade para se movimentar Eles voltaram para reclamar o que é deles por direito Suas legiões inumeráveis erguendo-se da areia escaldante e brandindo armas de bronze polido e ouro inestimável Antigo, sem emoção e rancoroso para com todos aqueles que os desprezaram Ai daqueles que todos o bastante vai ficar em diante de seu ataque silencioso Só relembrando aí História O antigo reino de Nehekara era mais poderoso quando outros tribos de homens ainda eram primitivos e selvagens Cerca de 2.500 anos antes da chegada do herói bárbaro, Sigmar De acordo com os mitos e lendas de Nehekara, no tempo antes dos homens, os deuses andavam pelo mundo como mortais Acredita-se, pelos antigos nehekarianos, que quando os deuses do deserto chegaram pela primeira vez na Grande Terra Eles lutaram contra os exércitos de demônios e contra os espíritos imundos que espreitavam em grandes batalhas que duraram por muitos séculos Em inúmeras inscrições esculpidas nos túmulos e monumentos das cidades antigas, está escrito que Pitra, o deus do sol e rei do panteão nehekariano, liderou a batalha final contra os poderes das trevas Montando uma resplandecente carruagem de ouro, ele dirigiu a escuridão de volta Até mesmo o mais poderoso demônio recuou ao toque da luz divina Pitra e os deuses do deserto foram vitoriosos e os malignos recuaram para o norte para escapar da destruição Lendas contam que os deuses do deserto transformaram as terras em um reino verdejante E governaram por milhares de anos até o nascimento da raça do homem Ok, já demolimos aí a construção, vamos vindo para Galbarazza aqui Mais uma pausa para recrutar porque eu não vou voltar ali agora Pega mais um desse Pega mais dois desse Um piqueiro é muito melhor para segurar uma linha de frente Então aqui eu poderia pegar um negócio de infantaria também Se vocês observarem agora também o povoado que vai até o nível 4 Porque eu estou usando o mod para isso Tem muita construção que vai até o nível 4 Então o povoado dele só até o nível 3 vai acabar traparando um pouco Então dá mais liberdade para você organizar a sua cidade Ah, as bombas estão aqui, estou dormindo Mais carro Ah, eu acho que eu queria pegar uma infantaria diferente na real Então é melhor colocar aqui Fora que vai dar uma guarnição para a Gorgazã Então é bom colocar Ahn, tá, vamos passar o turno de novo Vou chegar lá Diz-se que essas pessoas eram tão favorecidas pelos céus Que o próprio Pitra lhes concedia a terra fértil Que mais tarde seria chamada de Nehekara E até qualquer de sua adoração As divindades se ofereceram para proteger e vigiar aqueles que habitavam Dentro da grande terra Com a aliança feita os deuses alimentaram o povo das tribos nômades Ensinando-os a ler, escrever e construir grandes cidades Assim nasceu a civilização nehekara A fundação, a ascensão do Cetra Menos 2.500 a Menos 2.460 antes de Sigmar Através de séculos de trabalho e cultura Nehekara, conhecida por seu povo como a Grande Terra Foi construída em uma poderosa civilização Seu povo construiu grandes cidades de pedra branca e mármore esculpido Eles construiram vastas estradas e frotas de navio Para conectar cada cidade aos seus vizinhos Reis poderosos cujos caprichos eram lei Governavam o povo Vastos exércitos de soldados disciplinados foram criados e treinados em nome do rei E aqueles que invadiram suas terras foram impiderosamente derrubados A maior dessas cidades era Kemri A cidade dos reis E por tradição Quem governou foi considerado o rei de todos os reis de Nehekara As outras cidades eram governadas pelo seu próprio rei Embora se esperasse que todas demonstrassem lealdade e prestasse homenagem a Kemri Sempre que eu vejo que o turno está acabando eu paro de ler para não travar minha voz no final Porque sempre trava Eles provavelmente devem ter ido brigar com uma facção aí, não sei bem qual Sei que eles perderam a Grumigdon Então provavelmente as homensferas devastaram ali É o mais provável Eles devem ter tentado ir lá defender até Bom, e aqui tem muralha em Galbarazza, então a gente vai ter que acabar lutando lá Bom, eu só posso recrutar exércitos depois que eu pesquise essas dinastias, tá gente? Por isso que eu não estou montando vários exércitos Para quem não conhece os reis da tumba Eles não gastam manutenção com nenhuma unidade Então você não ganha quase nada de dinheiro, mas você também não gasta manutenção em nada Então é uma facção bem fácil de montar exércitos Não é atoa que nas campanhas que eu enfrentei eles Vocês viram eles com oito exércitos Juntos, esses reis subjulgaram as tribos das guerras circunvizinhas Expulsaram as hordas de pés verdes que assolavam a fronteira E governavam desde os desertos ocidentais da Arábia até o Mar de Temor, no leste O tempo da contenda No auge, Neyekar havia expandido e conquistado as terras tão ao norte quanto as terras bárbaras do Império Tão ao sul nas selvas primordiais das terras do sul e até mesmo no leste nas sombrias terras escuras Os exércitos do rei marcharam pelo mundo, subjugando todos à sua frente E suas vastas frotas de galeras aterrorizaram o grande oceano Embora Neyekar e suas cidades crescessem em tamanho, riqueza e influência, os reis ansiavam por poder cada vez mais Para este fim eles começaram a guerrear um contra o outro Ao longo dos anos que se seguiram a coroa de Neyekar, o símbolo do governo sobre toda a grande terra passou do rei para o rei conquistador Dezenas de reis surgiram e caíram durante esse tempo, tanto que seus nomes nem sequer são lembrados Mas sabe-se que nenhum deles teve força para prevalecer ou manter seu poder por muito tempo Com cada cidade neyekariana voltada para a outra, a grande terra estava aberta para ataques de invasores A cidade de Líbaras foi completamente destruída pelas criaturas escalonadas que espreitavam nas selvas do sul Numerosas ordens de peles verdes e tribos bárbaras humanas desceram da fronteira norte, destruindo e massacrando enquanto atacavam Neyekar sem controle Tá, vamos atacar a Galbarasa aqui Escolhendo os servos Um príncipe da tumba, um necroteto e um sacerdote lichia dentre cada sua sala do trono e ele presta seus serviços Eu prefiro o necroteto porque ele buffa os meus construtos E como eu já tenho uma esfinge, é mais útil Vamos atacar aqui porque se der resolução automática está perigoso Eu vou atacar os seus servos Começamos com 24 ventos de magia, tá ótimo Vamos colocar a esfinge aqui no meio, que eu pretendo quebrar aquele portão ali Vou até deixar vocês juntos aqui na real Tá, meus guerreiros esqueletos podem subir dois de vocês aqui Dois do outro lado Três pequenas de cada lado Cétra vai subir aqui nessa parte aqui E a guarda da tumba espera que vai entrar pelo portão também Tá, então Cétra vem pra cá Vocês aqui Aqui Aqui, vocês aqui Vocês todos no portão Vocês aqui E aqui, beleza Vamos lá A guarda da tumba pode bem devagarzinho aí Porque eu quero que eles foquem as flechas em vocês Aqui Se a gente trala com a esfinge vai estar fazendo estrago A explosão do Cétra funciona em muralha então vai ser extremamente útil quando a gente subir ali Eles tem orcs selvais grandão né É esses aqui Inclusive só tem um grupo deles aqui dentro defendendo Que é todo mundo Existir Vamos lá Beleza, todo mundo botando a escada direitinho, só esse aqui que parece que desistiu Subiu na muralha, grupo aglomerado, não tem problema É assim que você machuca galera, é metade da vida deles Vamos ter que buffar alguém aqui dos nossos... pode ser esse aqui Que vai ser difícil bater nos javaleias grandão Vocês também podem vir pra cá 70% no portão Ah, o selvagem grandão deles está correndo ali, ainda bem Na muralha ele ia ser bem chato Não lembro o que muda deles pra um selvagem normal Aparentemente eles só tem antigrandes, que é um problema Já que eu estou indo só com antigrandes pra cima dele Mas eu vou levar a guarda da tomba pra ajudar também 20 segundos pra próxima explosão Então pra gente chegar aqui no primeiro nível da Seita Mortuara A gente começa a ganhar aqui Cura por 7 segundos E acaba ressuscitando alguns soldados Antes de eles morrerem Tem mods que deixa você usar esse aqui Sem limite de tempo O que até que faz tanto sentido pra história dos Reis da Tumba Eles poderiam usar esse Reis das Almas o tempo inteiro Mas acho que eles ficariam imortais Então pra evitar Eu acabei não colocando a coletânea Esses arco aqui não pode pegar É porque eles dão uma coisa pra fazer nada Mais uma explosão pra usar com o Cetric aqui Onde tem toda essa galera aqui em cima Tá, agora calma aí porque O negócio vai ficar louco Queria atrair eles aqui pro portão Porque eu flanqueio eles Com as carruagens Mas acho que eles não vão querer vim Mas acho que eles não vão querer vim Ah, vão sim Agora sim Agora sim Eles podem até ter anti-grande Mas tomando flanqueio de todos os lados Quase uma vez Quase uma vez Quase uma vez Quase uma vez Eles estão baixos Eles estão baixos E vocês conseguem trocar de boa Com o Carruaio Apareceu a caveira aqui Esse aqui vai correr Então acho que acabou Beleza Não precisamos perseguir ninguém Tá, vamos ocupar essa aqui também Acho que com isso ele destrói a facção Grande cantamento de Kizar Deus do deserto é invocado Uma fortíssima tempestade de areia Corre pelas dunas das terras dos mortos Expulsando invasores vivos ou mortos Não tá certo Aqui em Gabaraça também tem a construção Como vai até o nível 5 Eu vou tirar daqui então Depois eu ponho outra Vamos colocar aqui agora É... Eu sempre gosto de colocar reposição Quando eu estou jogando com Reis da Tumba Porque... Como é fácil montar exército O importante é recuperar eles, né? Tá, esse aqui tem dano perfurante São antifantarias Então é bem interessante ter eles no exército Então eu vou pegar dois deles E... deixa eu ver Ó, esses de machada que são melhores Só que esses daqui tem antifantaria também Que é um bônus contra infantaria Chances de acerto contra o inimigo de tamanho humano ou menor Vamos pegar o... Na verdade é um arqueiro, né? Não tem nenhum arqueiro ainda Ó, o nosso necroteto continua tentando chegar aí Agora eu vou vir pegar aqui a... A Grun Migdal Que grunde mim Ou eu não vou declarar guerra neles ainda Porque eles tem outra cidade aqui em cima E... Melhor a gente esperar Bater na facção que a gente já está em guerra, né? Do que arranjar outra pra nossa cabeça depois Ahn... Ahn... Vamos só passar o turno Ahn... Ahn... Durante esse tempo A Grande Terra foi atingida pela seca e pela peste Nenhum exército isolado É... Exausto da guerra Da fome e da doença Poderia esperar conter a maré sozinho Mas os monarcas arrogantes e desconfiados Recusaram-se a deixar de lado suas diferenças Para formar uma aliança duradoura Dobrar o joelho para outro Ou parar Só busca de dominação sobre seus rivais A primeira grande civilização da humanidade Estava à beira da destruição total Tudo isso mudou com a chegada de Cétega Vamos falar agora sobre o Cétega o Grande De todos os reis de Nekara Nenhum poderia igualar o esplendor e a crueldade e a arrogância de Cétega O recém-coroado rei de Kemri Ele era um homem vaidoso e egoísta Exigindo não apenas a obediência de seus súbditos Mas também sua adoração absoluta No entanto, Cétega não era tolo E quando ele ouviu seus sacerdotes Ele percebeu que apenas um líder que poderia comandar o respeito dos deuses Iria ganhar a total adulação do povo Para este fim, o rei Cétega sozinho entre todos os reis de Nekara Prestou homenagem aos antigos deuses No início de seu reinado, ele ordenou a restauração dos templos E ergueu magníficas estátuas construídas em sua honra Temos aí um exército Um exército dos livros Que a gente tem que pegar esses livros aqui Livros de Nagashi E cada um deles dá um benefício qualquer É como se fosse aqueles regimentos renomados da costa dos vampiros Então vamos descer... deixa eu ver qual é o caminho para vir para cá Então vamos vir para cá primeiro Para a gente recrutar mais enquanto a gente vai para lá Vamos pegar aqui mais um arqueiro Pega mais um desse cara de chicote também Agora eu só peguei um né Deixa eu ver, tem três, seis desse Dá para tirar um desse Porque aí fica seis lanceiros contando com o outro Pega mais um desse Nosso Necrotet também vai vir substituir alguém aí já já Tá Aqui em Orgazão eu quero construir um negócio que deixa eu movimentar mais no mapa Esses exércitos aqui costumam ser bem fortes Esses exércitos que guardam os livros Elas serão batalhas bem tensas quando a gente começar a pegar os livros Obviamente que você pode machucar ele com essas habilidades aqui da areia né Porque eles vão ficar sofrendo a traição e perderam o exército inteiro No primeiro aniversário de sua coroação Cetca implorou aos deuses que restaurassem Kemmery a sua antiga glória Ele desse forças para conquistar seus rivais Sacrificando seus próprios filhos em um grande ritual Para mostrar seu comprometimento e provar seu valor No dia seguinte o Rio Grande Vitai Inundou pela primeira vez em várias décadas Com o retorno das águas A doença foi retirada de Kemmery E a colheita foi abundante pela primeira vez na memória Isso foi visto como um sinal tanto pelo sacerdócio Nerecariano E a população de Kemmery Que Cetca foi de fato escolhido pelos deuses Foi assim que Cetca se tornou o primeiro sacerdote rei de Kemmery Um governante que comandava não apenas a lealdade de seu povo e suas legiões Mas também aquele que exercia o poder dos próprios deuses Cetca era um rei todo poderoso Que lutou ao lado da legião de seu pai Por muitos anos antes de ascender ao trono de Kemmery Ele era um senhor de guerra implacável E seu senso estratégico e tático aguçado só correspondia a sua coragem e habilidade marcial Um por um Cetca trouxe todas as outras grandes cidades de Nerecaro para o calcanhar Liderando suas legiões a partir da frente Liderando suas legiões a partir da frente Onde ele poderia saciar sua própria luxúria de batalha e sede de conquista Só falta um parágrafo e eu já paro por essa parte de ler a história A gente liberou mais um rito aqui que é esse aqui Que a gente pode pegar um porta-almas Só que custa 5 mil, eu não tenho essa grana no momento Vamos vir aqui colonizar as paradas aqui Antes de eu mandar uma necroteta entrar no exército Então milão aqui Construir aqui a Grumigdal Pode melhorar a Galbaraz Aqui agora Vamos juntar dois desse aqui Aí coloca o necroteto Ele aumenta a mobilidade Que é muito bom também Porque os caminhos aqui são enormes Então quanto mais mobilidade melhor Eu não li o negócio aqui né Pera aí A invocar o deus do sol O deus criador Surgirá um dos discípulos construtores dele Que seguirá as ordens do rei da tumba Para elaborar uma cidade digna de Khemri Esse aqui Quando invocado o deus dos estudiosos Revela segredos que até a seita mortuária desconhece Devido aos chamados de Tarrofi As almas chegam com mais facilidade Entendi então Agora é reforçar a Gorgazan aqui Que é a cidade mais perto E a gente vai voltar aqui para Zang Agora para bater nessa Peles trigoso E começar a pegar o deserto aqui na esquerda Não pretendo avançar aqui para cima ainda Talvez só depois se tiver mais algum exército disponível Ou mesmo atacar a Numas aqui né A gente elimina aí um rival nosso Vamos passar o turno então Primeiro a cidade-estado de Numas Conhecido como a cidade escaravelho Caiu diante de sua força Olha só a coincidência A gente vai para lá agora Então a cidade portuária de Zandrig se rendeu E a cada vitória mais guerreiros se reuniam em sua bandeira Em pouco tempo Cetca comandou o maior e mais devoto exército Que Nerecara já conheceu Vastas legiões de soldados endurecidos pela batalha Marcharam pela terra de Nerecara E nenhuma misericórdia foi mostrada Para aqueles que ousariam se opor ao seu poder Com o tempo Todos os reis foram conquistados E Nerecara se unificou novamente Então gente para essa parte dos reis da tumba Não está bom de história Eu acho né Você vê que a gente ainda tem bastante tempo Eu acho que dá para ler mais um capítulo Deixa eu ver aqui Eu não quero parar no meio de um capítulo Fica meio ruim É, parece que o capítulo é meio grandinho Melhor deixar para a próxima parte Vamos focar na gameplay agora Mas eu não vou encerrar o vídeo ainda não, tá? Não tem problema Só vai demorar um pouco para recuperar o exército Vou bater em nuas E a guarnição também é um pouco fortinha né Acho que vou trocar aqueles guerreiros de espada por arqueiros Vai ser mais útil na hora do cerco A missão emitida seja bem sucedida em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem pertencente a qualquer um dos seguintes inimigos da dinastia de Hakafe Império Strigos Relações diplomáticas mais 5 A gente ganha o estandarte da legião imortal aqui Ou vaso canóvicos mais 20 também A presa foi detectada devória Mas eu nem tenho assassinato eu acho Esse carinha aqui ele tem ferir, não é assassinato Vamos vir até aqui primeiro Tá, eles tem um exército cheio ali do rei Simuds Acho que não deu tempo deles montar um exército ainda porque a gente começou a pesquisar ao mesmo tempo Então acredito que realmente não dá tempo Tá, a guarnição não está tão forte quanto eu esperava Vai ser só chatinho mesmo de... De pegar as muralhas ali, ainda mais que o meu exército está um pouco machucado aqui né Tá, vamos juntar essa galera aqui Pega mais um arqueiro Vamos juntar esses piqueiros também pra gente pegar dois piqueiros De vida cheia, que é melhor Talvez seja até melhor pegar na verdade mais um desse aqui agora Já que as muralhas vão ser mais difíceis Minha Grum Migdal aqui Não dá pra conseguir um negócio de crescimento que não tem dinheiro Pô, vai tá nível 5 o negócio de crescimento agora? Seria melhor construir isso aqui em Galbaraz mesmo Aqui já pegando numas eu posso pegar essa província aqui que tem 3 cidades também né Ia me ajudar bastante Acho que eu alcanço no próximo turno ali Vocês já viram ali que nossa renda é uma droga Como o rei da tumba A gente quase não ganha dinheiro A gente ganha dinheiro mais lutando do que fazendo nossas cidades no começo Lembrando só pra galera daqui Pode ter chegado por essa campanha aqui no canal Não esqueça de se inscrever e deixar seu like aí embaixo Compartilha o canal com os amigos Eu faço bastante gameplay de jogo de estratégia principalmente Mas tem diversos outros jogos que você pode encontrar nas diversas playlists que tem aí dentro do canal E então se você estiver disposto a querer ajudar o canal aqui no canal Eu agradeço de coração Cliquei no sininho também, é muito importante Mais um título do Certo que eu esqueci de falar aí, ó Clicador de Sininhos Brincadeira, não tem esse título Mas deve ter, o cara tem todos os títulos né Poderia até subjulgar Numas Poderia até subjulgar Numas Aí a gente vai fazer Me sugerindo fazer isso Subjulgar os reis da tumba E fazer uma invasão de reis da tumba dos outros mundos né Nas outras facções no caso Então acho que Numas vai ser a nossa primeira Então vamos lá pra Numas Sem tempo pra eles pensarem E já deve ter umas unidades interessantes aqui também Vamos ver Eles começam com um Osteo Gigante Que é bastante coisa Pegaram aqui já também umas galeras de armas grandes Mas acho que a gente consegue ganhar com o Cetca O problema mais é o Osteo Gigante aqui mesmo Vamos lutar dentro da cidade Que eu não quero dar a chance deles Pegarem campo aberto tendo cavalaria Ok, começamos com 24 vezes de magia Tá ótimo Eu vou atacar daqui mesmo porque Acho que até que se eu colocar aqui o Osteo Gigante deles Vai estar desse lado aqui Então é melhor a gente já ficar aqui E conseguir atirar nele com os arqueiros depois Fora que aqui a gente pode fugir de muita torre com Nossa galera aqui Eu vou deixar só o Esfinge quebrando o portão lá Então fica aqui o Esfinge O Cetca vai subir aqui O Necroteto vai subir aqui Vocês vão ser os que vão causar mais dano lá em cima Vocês abram a formação aqui Arqueiros Vamos dar uma esperada aqui E a guarda da tumba Vem aqui Tá, Cetca Sobe aqui Necroteto vem pra cá Se consegue brigar com aqueles pequenos cadavéricos Numa boa Vocês sumam aqui Vocês de chicote sumam aqui O outro grupo aqui E vocês aqui E vocês aqui Vamos se aproximando Lembrando que eles podem invocar os Ushabits Quando eles estão perdendo a batalha Então tem que tomar cuidado com esse detalhe Bom, os arqueiros deles não tem dano perfurante Então eles não machucam tanto a Esfinge Machuca, mas não tanto Nossa, o gigante deles realmente tá aqui atrás Só aguardando Bom, meus arqueiros também Acho que vocês poderiam Colocar suas escadas por aqui Pra vocês não serem pregues surpresas depois É até melhor esperar um pouco antes da gente quebrar o portão Então para de bater a Esfinge Vamos esperar a gente conquistar uma parte da muralha Ficar de boa Colocar uns arqueiros no muro Depois a gente entra Porque sem apoio dos arqueiros vocês vão apanhar muito Então é melhor não arriscar Tô até aqui atrás pra não ficar no alcance deles Só tô no alcance das torres mesmo Não desiste de botar a escada que você me ferra Tá, vocês podem subir aqui Pode se aproximar aqui Tentem ir longe do alcance da arqueagem Agora já pegou o alcance, então deixa Certo que ele já tá chegando pra atrapalhar um dos grupos dos arqueiros Acho que eu vou até guardar a minha explosão pra uma unidade mais forte Porque essas aqui não vão atrapalhar tanto Beleza, o necroteto já tá aqui descendo a chicotada na galera Um de vocês pode subir junto com ele já Subom aqui também junto com essa galera aqui Subom aqui também junto com essa galera aqui Nossa, o gigante já tá atirando a gente aparentemente Nossa, o gigante já tá atirando a gente aparentemente gonna aproximar tudo Clear para passar Sound! Nem mat pueda A gente tem que quiser E aí Faz um Fiscal Vou jogar uns buffs aqui nessa galera aqui Tem umas guiras de nekara aqui Que são um pouco mais fortes das unidades que eu tenho Mas essa galera dos perfurantes aqui vai acabar ajudando bastante, vou bater neles também. Se conseguir clicar neles né. Guarda da tumba. Assim que você subir no muro você vai ser focado, então tenta se esconder aqui atrás dessa muralha. A gente já perdeu 400, a gente perdeu 200. A gente pode quebrar aqui agora. Nossa, o gigante matou 14. Mata esse grupo logo aqui que eu quero descer lá para ajudar a esfinge. Nem parece que eu perdido tudo isso né. Já chegou um grupo de piqueiros cadavélicos deles aqui, não sei como é que eles passaram pela minha infantaria aqui, mas ok. Destruímos os portões inimigos. Vamos para cima desses guerreiros aqui, eles tem dano perfurante na real né. Porque aqui está tudo perigoso na real. Desce ali, Necroteto, Cetra. Essa galera do chicote aqui também, vocês. Vamos ficar longe desse austero gigante aqui velho. Eles invocaram os chabits. Não vou conseguir alcançar os piqueiros deles ali. Vou acabar perdendo mais arqueiros. Tem que descer logo ali porque o astero gigante está me arrebentando ali. Já matou quantos? 99. Daqui a pouco é a nossa vez invocar os chabits. Que complicou bicho. Se não, não. Não so. É. Se não, não for. Provação deles, não merece. Então, desculpe para o seu caminho. Se não, não é. Mas aliás de nós, o inimigo vai ser forte. Se não, não foi. Mas aliás de Deus tinha batido. Esse inimigo vai ser um inimigo azul. Esfinge vem batendo esse cara aqui, agora meus nushabits vão vir brincar também, já tiveram a chance de vocês né Pior que eu não consigo fazer eles recuar porque só tem a opção de deixar eles no muro assim, ai eles ficam presos de qualquer jeito E ainda tem muita unidade aqui, perdi meus arquebis Tem um grupo de arqueiro ainda que está vivo, quem sabe esse eu consigo usar Certo que ele já começou a brigar com o senhor deles, se ele morrer também já me ajuda bastante Beleza, alguns grupos deles estão morrendo aqui, recua essa minha carruagem aqui Mata logo essa galera ai, tira nas costas deles aqui Preciso de vocês lá do outro lado Bom, muitos grupos deles aqui morreram agora hein O senhor deles está indo para a vala Morreu Vou tentar ajudar ela do outro lado agora Aqui Tem uns cavaleiros ali para pegar, mais uns guerreiros esqueletos de arma grande Bom, eu estou jogando as unidades assim em cima de mim aqui sozinha, tá de boa Vamos ver que eles estão evaporando aqui Vamos ver que eles estão evaporando aqui Vamos ver que eles estão evaporando aqui Não vale tempo de atirar flecha Guia de Nekara, então moeda Faltam apenas 800 Já matamos quase todo mundo Mas tem o dobro da gente ainda Mas com nossos Ushabitsu e a esfinha acho que a gente consegue ganhar ainda Vamos tentar salvar aquela galera ali, antes que eles morram Aquelas plantarias iam ser bem úteis Se a gente conseguir pegar numas tão cedo assim na campanha vai ser excelente Quanto mais eu pegar assim maior a chance delas derreterem lá no meio né Eu não preciso brigar com o astor gigante deles Eu não preciso brigar com o astor gigante deles Derreteu aqui Beleza, salvamos dois grupos de infantaria aqui Agora vamos pegar essa galera aqui Trazendo mais uma infantaria ali Talvez depois que a gente matar ela eles derretam Porque não tem quase ninguém mais Mas a gente vai subjulgar não Porque como ta na história né Todo mundo tem que servir os cedos Porque é todo riso da tumba tirando arca né Então a gente vai subjulgar todos Descer mais um grupo ali que a gente vai pegar Só vamos matar esse aqui primeiro Que já veio com tanta vontade aqui pra morrer né Descer mais um grupo ali que a gente vai pegar Só vamos matar esse aqui primeiro Que já veio com tanta vontade aqui pra morrer né Não derreteu Derreteu Vamos para outro grupo Que eles ali debaixo agora Que eles esqueletos Ou a gente pode prender essa galera aqui né Assim de vem pra cá que vou ser mais rápido Eles vão com os chabitz Que eles vão ter pra onde recuar Sem ir pra fora da cidade Acho que eles não querem recuar Está indo para cima? Uma coisa que eu não gostaria de perder é a minha guarda da tumba, mas por enquanto ela está de boa Ali são só aqueles esqueletos, vai lá vocês dois para mim antes que eles fujam É só uma batalha intensa, olha o tanto de unidade que a gente matou, o tanto que a gente tinha, 1700 e eles tinham 2800 Isso aqui é legal, no começo de campanha eles estão assim Matou de esqueleto no chão Não Police Ainda assim, nada deles correrem, o astor gigante está sem munição Seria muito bom se eles tivessem derretido, mas pelo menos não foi o caso né Vamos ter que ir lá e bater até eles desistirem Então pega esses cavalheiros aqui primeiro que eles são os únicos que não são arqueiros né Matar a esfinge e o Xabit ali com o apoio do Cétrico eu acho que eles não vão conseguir não Estou torcendo para que não É dar um buff aqui nos... O Xabit, vamo lá gente Eles estão muito lento mano, eles estão se matando para andar aí O astor gigante chegou perto, agora sim a coisa complicou Eu concordo O astor gigante está caindo ai, não fica acanhada não mano Eu sou indivíduo Traga meu campeonato O astor gigante está caindo ai, não fica acanhada não mano Temos nosso primeiro vassalo gente, Numas Mas o astor gigante é minha unidade preferida deles Não queria que eles perdessem ele né, mas não da para subjulgar com a unidade viva Vitória pírrica Ok, perdemos grande parte dos nossos exércitos aqui Mas está tudo certo, que a gente vai transformar eles em vassalo e teremos dois exércitos indiretamente Estandarte da disciplina Mais 15 de liderança para andar designada e atributo inabalável Jogando com o rei da tumba esse aqui é bem inútil na real, mas coloca para essa guarda da tumba aqui Vamos subjulgar eles Estandarte da disciplina Aqueles que vão alguer com estandarte da disciplina fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira Cientes de que deverão lutar sem jamais demandar Ok Serta subjulgar level Coloca aqui reposição Não posso recrutar nada aqui né, porque não estou na minha cidade Mas temos ai o nosso primeiro rei sobre a nossa liderança né Tá, esse aqui eles colocaram mais câmaras de tumba A gente só tinha esse aqui nível 4, que agora tem mais 3 níveis E dá até ordem pública aqui depois E aqui é para recrutar o enxame da tumba Que aparentemente não tem limite, não tem limite sim Tá, mas eu quero mais pegar agora o negócio de ordem pública aqui para começar né Achei que era de crescimento, mas é ordem pública, eu estava confundindo Já tenho um desse Então acho que é só isso por enquanto mesmo Agora eu pretendo voltar aqui para Khemri com o Cetra Para... Para que eu consiga recuperar meu exército e recrutar tudo que eu perdi né Ahn... Quatar aqui aparentemente tem um lugar estratégico para os reis da tumba Numas também tem, mas tudo bem meu vassalo ficar com ela, não ligo Mas Quatar, se possível eu gostaria de ter Mas é ideal também... É que como agora as cidades vão até nível 5 aqui, as construções normais Eles vão conseguir recrutar bastante unidade até com uma única cidade Então... É bem tranquilo Só passar o tour mais uma vez, que aquela batalha foi bastante tempo de vídeo E o vídeo já está meio grande Mais do que deveria estar Eu estou gravando esse dia aqui, esse vídeo no dia que eu tenho que ir para a faculdade hoje E eu tomei com o horário apertado porque Tem que sair cedo de casa, afinal eu moro 2 horas da faculdade Então... Não posso demorar muito para gravar É uma loucura Rotina de faculdade é complicada Então... Não posso demorar muito para gravar Um... 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 rápido, neutra, tudo rápido rápido. Ok, tinha esquecido de configurar isso, importante para não demorar muito. Eu vi que veio um exército aqui em cima, não sei se é do bom. A serviço eterno do conquistador. Fizemos uma descoberta incrível. Durante as nossas escavações encontramos os restos mortais enterrados do exército que outra hora serviu o Alcadizar, o conquistador, o último e talvez maior de todos os reis sacerdotes de Nehekara. Com um pouco de magia podemos despertá-los para nos servir. Devemos fazer isso enterrados de acordo com os rituais tradicionais de Nehekara. Ritual de inteiro a gente ganha liderança e reposição. Usar os restos a gente ganha vasos. Acho que seria melhor pegar a reposição, fazer um ritual de inteiro. Aqui eu preciso de 200 vasos, na verdade é 100 vasos para pegar o primeiro rendimento renomado. Por um tequinho eu não alcanço o lugar para recrutar minhas unidades novas, mas é do bombeiro que está vindo aqui. Um exército de 7 unidades, eu tenho 8 na guarnição, não vou ganhar mais por enquanto, mas acho que a guarnição está meio machucada ainda, um pouco. Mas acho que eu chego lá antes deles conseguirem atacar, eles vão ter que conseguir uma de cerco ainda. Mas enfim gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está meio grande. Então se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, clica no sininho para receber as notificações de quando subir vídeo. O ideal é que suba vídeo todo dia, às vezes não dá, mas eu sempre aviso vocês caso alguma coisa aconteça. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetera e tchau. Tchau. Tchau.